Nunca mais fui eu Depois que você foi embora Nunca mais fui eu Se te machuquei, amor, foi sem querer Não tô preparado pra perder você Me tortura menos Só um pouco menos Se eu virasse ao avesso Você via como eu tô por dentro E quando é que você volta? Ai, ai, ai Tô de plantão aqui na porta Ai, ai, ai A saudade vem sem freio Colidiu aqui no peito Só você pra E toda vez que você volta Ai, ai, ai Tô de plantão aqui na porta Ai, ai, ai A saudade vem sem freio Colidiu aqui no peito Só você pra Consertar Não tô preparado pra perder você Me tortura menos Me tortura menos Só um pouco menos Se eu virasse ao avesso Você via como eu tô por dentro E quando é que você volta? E quando é que você volta? Ai, ai, ai Tô de plantão aqui na porta Ai, ai, ai A saudade vem sem freio Colidiu aqui no peito Só você pra E toda vez que você volta Ai, ai, ai Tô de plantão aqui na porta Ai, ai, ai A saudade vem sem freio Colidiu aqui no peito Só você pra Consertar Ai, ai, ai Tô de plantão aqui na porta Ai, ai, ai A saudade vem sem freio Colidiu aqui no peito Só você pra Consertar Sexta-feira eu no bar Acabei de avistar A pessoa que eu mais amei Nesta vida Pera aí, seu amigo é passado Então por que que eu tô sentindo Esse frio na barriga? Ela tá tão linda Com duas amigas sentadas Ao lado da cadeira vazia Eu pensei Eu vou lá Essa vaga Pode ser minha Mas de repente o cara Sentou bem do seu lado E deu aquele beijo demorado Sextou pra todo mundo Menos pra mim Aquela cena pra mim Foi o fim Garçom, fecha essa conta Por favor Tô com ciúme do meu ex-amor Sextou pra todo mundo Menos pra mim Aquela cena pra mim Foi o fim Garçom, fecha essa conta Por favor Tô com ciúme do meu ex-amor Aqui quem não superou Ela tá tão linda Com duas amigas sentadas ao lado A cadeira vazia Eu pensei Eu vou lá Essa vaga Pode ser minha Mas de repente o cara Sentou bem do seu lado E deu aquele beijo demorado Sextou pra todo mundo Menos pra mim Aquela cena pra mim Aquela cena pra mim foi o fim Garçom, fecha essa conta Garçom, fecha essa conta Por favor Tô com ciúme do meu ex-amor Sextou pra todo mundo Menos pra mim Aquela cena pra mim foi o fim Garçom, fecha essa conta Por favor Tô com ciúme do meu ex-amor Tá aqui quem não superou Não deve tá se achando Mostrando pras amigas que te procurei Assim vão gloriando Dizendo que eu nunca te esquecerei Mas deixa eu te contar Cê não vai acreditar Tudo isso era um engano Ontem eu bebi demais Levei o escorregão O celular caiu no chão Aquele eu te amo com coraçãozinho O celular mandou sozinho E as ligações em plena madrugada Firmar o contato que deu na tela trincada Aquele eu te amo com coraçãozinho O celular mandou sozinho E as ligações em plena madrugada Firmar o contato que deu na tela trincada Mas deixa eu te contar Cê não vai acreditar Tudo isso é um engano Ontem eu bebi demais Levei o escorregão O celular caiu no chão Aquele eu te amo com coraçãozinho O celular mandou sozinho E as ligações em plena madrugada Foi mau contato que deu na tela trincada Aquele eu te amo com coraçãozinho O celular mandou sozinho E as ligações em plena madrugada Foi mau contato que deu na tela trincada Foi mau contato que deu na tela trincada Foi mau contato que deu na tela trincada Mesmo quem me perguntasse eu não afirmaria Eu fingiria Eu fingiria Eu negaria até a morte Eu negaria até o fim Quando você chega perto Eu me desconcerto Sem fazer esforço Tirar minha roupa com os olhos Me deixar tonto com seus olhos Eu sem querer me apaixonei Não lutei, não evitei Esse amor natural Nasceu em mim Quero você do jeito que quiser Mesmo em segredo ser minha mulher Só você sabe como a gente faz Essa vontade que me tira a paz Quero você do jeito que quiser Mesmo em segredo ser minha mulher Só você sabe como a gente faz Um minuto do seu tempo já me satisfaz Mesmo quem me perguntasse eu não afirmaria Eu fingiria Eu fingiria Eu negaria até a morte Eu negaria até o fim Quando você chega perto Eu me desconcerto Sem fazer esforço Tirar minha roupa com os olhos Me deixar tonto com seus olhos Eu sem querer me apaixonei Não lutei, não evitei Esse amor natural Nasceu em mim Quero você do jeito que quiser Mesmo em segredo ser minha mulher Só você sabe como a gente faz Essa vontade que me tira a paz Quero você do jeito que quiser Mesmo em segredo ser minha mulher Só você sabe como a gente faz Um minuto do seu tempo já Mesmo que me perguntasse eu não afirmaria Eu negaria Se fosse você aqui no lugar dela Você tava sorrindo, não tava chorando A chance que você teve Quem pegou foi ela E eu te superar não tava nos meus planos Nunca mais vai beijar essa boca Nesse corpo que um dia foi seu Você vai se afogar no choro Vai ficar no soro Vai ser divertido ver você se humilhar Você vai sofrer, você vai pagar Você vai se afogar no choro Vai ficar no soro Vai ser divertido ver você se humilhar Você vai sofrer, você vai pagar Nunca mais vai beijar essa boca Nesse corpo que um dia foi seu Você vai se afogar no choro Vai ficar no soro Vai ser divertido ver você se humilhar Você vai sofrer, você vai pagar Você vai se afogar no choro Vai ficar no soro Vai ser divertido ver você se humilhar Você vai sofrer, você vai pagar Você vai sofrer, você vai pagar Você vai se afogar no choro Vai ficar no soro Vai ser divertido ver você se humilhar Você vai sofrer, você vai pagar Acha... 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 Acha ... Tô sentado no boteco No boteco tem cadeira Na cadeira tem a mesa Que apoia minha cerveja E a cerveja tem um copo E o copo a minha mão E na minha mão não tem mais aliança não Que acabou E só fiquei com os carros dessa relação Quem tem saudade sofre Quem sofre tem sede Quem tem sede bebe Mas quem bebe lembra E é problema puxando o problema E é problema puxando o problema Quem tem saudade sofre Quem sofre tem sede Quem tem sede bebe Mas quem bebe lembra E é problema puxando o problema E é problema puxando o problema E essa velha tem um copo, e um copo a minha mão E na minha mão não tem mais aliança não, que acabou E só fiquei com os cacos dessa relação Quem tem saudade sofre, quem sofre tem sede Quem tem sede bebe, mas quem bebe lembra E é problema puxando o problema E é problema puxando o problema Quem tem saudade sofre, quem sofre tem sede Quem tem sede bebe, mas quem bebe lembra E é problema puxando o problema E é problema puxando o problema Quem tem saudade sofre, quem sofre tem sede Quem tem sede bebe, mas quem bebe lembra E é problema puxando o problema E é problema puxando o problema Todo ciclo vicioso que dá pena Primeiramente guarde suas armas Já me machuca tanto Suas palavras Eu tô querendo uma conversa civilizada Sei que está esperando uma crítica Mas tô correndo dessa briga Hoje não tem vilão, hoje não tem vítima Não tem plateia, não tem bebida Você com raiva vai me atacando E eu só com um beijo dou um troco Você sabe que a gente não tem moral Pra viver longe um do outro Como se duas facas se riscassem Procurando corte São dois corações Disputando quem é o mais forte Você com raiva vai me atacando E eu só com um beijo dou um troco Você sabe que a gente não tem moral Pra viver longe um do outro Como se duas facas se riscassem Procurando corte São dois corações Disputando quem é o mais forte Primeiramente guarde suas armas Já me machuca tanto Suas palavras Eu tô querendo uma conversa civilizada Sei que está esperando uma crítica Mas tô correndo dessa briga Hoje não tem vilão, hoje não tem vítima Não tem plateia, não tem bebida Você com raiva vai me atacando E eu só com um beijo dou um troco Você sabe que a gente não tem moral Pra viver longe um do outro Como se duas facas se riscassem Procurando corte São dois corações Disputando quem é o mais forte Você com raiva vai me atacando E eu só com um beijo dou um troco Você sabe que a gente não tem moral Pra viver longe um do outro Como se duas facas se riscassem Procurando corte São dois corações Disputando quem é o mais forte Como se duas facas se riscassem Procurando corte São dois corações Disputando quem é o mais forte Achou uma mancha diferente no meu short Ela descobriu minha cachorrada Com a mulher do pet shop Fez as malas Foi embora Sumiu da minha vida E eu que tava desempregado Se já tava pior Piorou mais ainda Como é que esquece da minha princesa Se o cabelo dela é da cor dessa breja Galega Galega Volta senão hoje eu me acabo Nascer fecha Galega Já não cabe mais garrafas nessa mesa Galega Volta senão hoje eu me acabo Nascer fecha Galega Já não cabe mais garrafas nessa mesa Fez as malas Foi embora Sumiu da minha vida E eu que tava desempregado Se já tava pior Piorou mais ainda Como é que esquece da minha princesa Se o cabelo dela é da cor dessa breja Galega Volta senão hoje eu me acabo Nascer fecha Galega Já não cabe mais garrafas nessa mesa Galega Volta senão hoje eu me acabo Nascer fecha Galega Já não cabe mais garrafas nessa mesa Galega Volta senão hoje eu me acabo Nascer fecha Galega Já não cabe mais garrafas nessa mesa Galega Volta senão hoje eu me acabo Volta senão hoje eu me acabo Nascer fecha Galega Já não cabe mais garrafas nessa mesa Galega 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 Já aprendi a te esquecer Agora viu que eu tô fazendo falta Tudo que eu fiz nada valeu Agora vou fazer pra quem se importa A porta que você fechou Ela chegou metendo o pé Sabe como é Acho que não né Tá aí a diferença de menina pra mulher Sabe como é Acho que não né Acho que não né Você tá aí Ela tá aqui Você bateu Ela cuidou Você tá aí Ela tá aqui Enquanto você não cresce é como um pivete pra chamar de amor Você tá aí Ela tá aqui Você bateu Ela cuidou Você tá aí Ela tá aqui Enquanto você não cresce é como um pivete pra chamar de amor Tá aí a diferença de menina pra mulher Sabe como é Acho que não né Tá aí a diferença de menina pra mulher Sabe como é Acho que não né A porta que você fechou Ela chegou metendo o pé Sabe como é Achou que não né Tá aí a diferença de menina pra mulher Sabe como é Achou que não né Você tá aí Ela tá aqui Você bateu Ela cuidou Você tá aí Ela tá aqui Enquanto você não cresce é como um pivete pra chamar de amor Você tá aí Ela tá aqui Ela tá aqui Você bateu Ela cuidou Você tá aí Ela tá aqui Enquanto você não cresce é como um pivete pra chamar de amor Tá aí a diferença de menina pra mulher Sabe como é Sabe como é Acho que não né Acho que não né Tá aí a diferença de menina pra mulher Sabe como é Acho que não né O meu cabelo é enrolado E o dele é liso Meu olho é castanho claro E o dele é azulzinho Onde eu vou o povo me afronta Se ele é meu ou tô tomando conta Tanto dói meu coração Saber que todo mundo tem razão O Juninho não parece comigo O Juninho não parece comigo O nome é meu Mas a cara é do vizinho O Juninho não parece comigo O Juninho não parece comigo O nome é meu Mas a cara é do vizinho Onde eu vou o povo me afronta Se ele é meu Se ele é meu ou tô tomando conta Tanto dói meu coração Saber que todo mundo tem razão O Juninho não parece comigo O Juninho não parece comigo O nome é meu Mas a cara é do vizinho O Juninho não parece comigo 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 O Juninho não parece comigo, o nome é meu, mas a cara é do vizinho, vou criar porque peguei amor demais nesse menino. Vem, já namorou, noivou, já morou junto, largou, já conheci sua mãe, o seu pai, seu avô, já adotamos um cachorro, já teve assim um do outro e não dá nem pra negar que os nossos peguem de outro mundo, mas a gente já tentou de tudo, a gente já tentou de tudo pra ser um casal, mas já saquei que o nosso lance é individual, cê na sua, eu na minha, deu saudade e campanha, eu entro no seu quarto, mas não entro na sua vida. A gente já tentou de tudo pra ser um casal, mas já saquei que o nosso lance é individual, cê na sua, eu na minha, deu saudade e campanha, eu entro no seu quarto, mas não entro na sua vida. Já namorou, noivou, já morou junto, largou, já conheci sua mãe, o seu pai, seu avô, já adotamos um cachorro, já teve assim um do outro e não dá nem pra negar que os nossos peguem de outro mundo, mas a gente já tentou de tudo, a gente já tentou de tudo pra ser um casal, mas já saquei que o nosso lance é individual, cê na sua, eu na minha, deu saudade e campanha, eu entro no seu quarto, mas não entro na sua vida. A gente já tentou de tudo pra ser um casal, mas já saquei que o nosso lance é individual, cê na sua, eu na minha, deu saudade e campanha, Eu entro no seu quarto, mas não entro na sua vida. Eu entro no seu quarto, mas não entro na sua vida. Eu entro no seu quarto, mas não entro na sua vida. Não diga, dessa água nunca vou beber E nem que é imune a carência Nesse assunto eu tenho autoridade pra falar Eita coisinha pra judiar Eu não bebia, mas tô bebendo Eu não sofria, mas tô sofrendo O coração que me matava de orgulho E agora tá morrendo Era eu que falava que tava pra nascer Uma mulher pra me fazer chorar Olha eu aqui no bar, quebrando o protocolo Jorando e soroçando igual bebê de colo Era eu que falava que tava pra nascer Uma mulher pra me fazer chorar Olha eu aqui no bar, quebrando o protocolo Chorando e soroçando igual bebê de colo Não diga, dessa água nunca vou beber E nem que é imune a carência Nesse assunto eu tenho autoridade pra falar Eita coisinha pra judiar Eu não bebia, eu não bebia, mas tô bebendo Eu não sofria, mas tô sofrendo O coração que me matava de orgulho E agora tá morrendo Era eu que falava que tava pra nascer Uma mulher pra me fazer chorar Olha eu aqui no bar, quebrando o protocolo Chorando e soroçando igual bebê de colo Era eu que falava que tava pra nascer Uma mulher pra me fazer chorar Olha eu aqui no bar, quebrando o protocolo Chorando e soroçando igual bebê de colo Chorando e soroçando igual bebê de colo Eu não sei se eu tô Obrigado.